Fala galera do Hegemoníacos, tranquilo? Estamos aqui agora com uma novidade, é semanalmente um vídeo individual, onde eu e nossos amigos falaremos sobre nossas dicas, opiniões particulares e também no canal, óbvio, mas um assunto mais informal, como o canal gosta de ser. Hoje eu vou dar uma dica para vocês de viagem, galera que está aí planejando viajar, seja aí carnaval, os feriadões que teremos ao longo do ano, vai para a Argentina, Buenos Aires, temos uma dica aqui da Quilmes, todo mundo já ouviu falar da cerveja Quilmes, que é aqui nos pontos de venda do Rio de Janeiro, da América do Sul, é uma cervejinha leve, posicionada ali como mainstream, mas a minha dica é a seguinte, foi para Buenos Aires, estádio do Boca Juniors, seja fazendo o tour, ou seja, assistindo a partida, que deve ser fantástica, eu fui fazendo o tour, ainda não tive a oportunidade de assistir uma partida naquele místico estádio, né, chegou no estádio, fez o tour, tomou a sua cervejinha, assistiu a sua partida, você vai para o último andar, sobe dois lances de escada, você vai ver a boutique do Boca Juniors e um barzinho, uma bela e famosa empanada argentina e cervejas, principalmente a Quilmes, que patrocina o Boca Juniors. Eu optei por essa aqui, essa edição ilimitada, é uma cerveja que contém água, malte, cereais não montados, não são qualquer cereais não montados, são cereais não montados da Patagônia, famosa Patagônia. Eu acredito, sinceramente, que seja por conta desses cereais, a vontade de beber é tanta que ela até escorreu aqui um pouquinho, que ela tenha dado um sabor diferente, eu percebi um leve amargor, mas é uma cerveja que combina muito com futebol. Bom, vou dar um gole aqui, perfeita, refrescante, ela parece um leve amargor, não vou entrar no detalhe técnico, se a gente deixa quando tivermos envolvidos com a rapaziada, mas eu deixo como dica. Boca foi a Argentina, não necessariamente no estádio do Boca, num barzinho, no Caifo, óbvio, que tem cervejas lá excepcionais, cervejas com características mais maltadas, mais lopuladas, mas você quer beber com drinkability, pra comer uma carne argentina, uma empanada, ela também harmoniza, ela é show de bola. Aí faz a comparação, Brás, cerveja daquilo que tem no Brasil e que tem com a Argentina. Valeu galera, bora beber, é isso aí!